O Paulo, você revelou recentemente em uma entrevista à Revista Veja que você estava sofrendo uma doença, uma doença conhecida como o nome de mal de Parkinson. Eu tenho aqui várias perguntas sobre esse assunto. Pessoas, telespectadores nossos, querendo saber como você controla a doença ou se ela te atrapalhou alguma vez a fazer algum trabalho, como é que você consegue trabalhar tendo a doença, enfim, é quase que impossível resumir a quantidade de perguntas chegadas sobre esse assunto. Isso tem acontecido muito porque, a partir da matéria na Revista Veja, as páginas amarelas, comecei a receber uma quantidade enorme de cartas e telefonemas e pessoas que me encontram porque o Parkinson é uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. Quer dizer, a falta de produção de dopamina pela substância negra do cérebro começa a provocar movimentos involuntários, tremores de mão, pé, enrijecimento. É um negócio progressivo e causa sofrimento, são milhares de pessoas no Brasil que sofrem de Parkinson. É uma doença muito ligada à idade. Como a expectativa de vida está aumentando, o número de Parkinson aumenta também muito. E agora, aconteceu coisa engraçada, porque o Parkinson me deu uma opção de coisas boas. Eu falo também do Parkinson, porque tem gente que me telefona, como é que eu faço para pegar Parkinson? É porque eu virei um defensor do Parkinson, mas é o seguinte, porque as pessoas vivem como se fossem eternas, ninguém acha que vai morrer. Depois dessa definição, dessa progressiva, irreversível, degenerativa, é o que realmente nós todos estamos sofrendo dessa doença. E ele e o Parkinson nos colocam, colocaram claramente para mim, a consciência dos limites. Eu passei mais um bocado, sofri muito por causa disso. Mas a sensação, se eu perdi alguma coisa, eu ganhei outra. Quer dizer, eu fiquei mais interiorizado, eu comecei a escrever, eu não conseguia escrever, tinha uma dificuldade enorme de escrever, tinha uma tortura da forma horrorosa, ficava sempre lidando, brigando com as palavras, achava que não sabia escrever. Quer dizer, com o Parkinson eu comecei a escrever. Ganhei, quer dizer, você fecha uma porta, você abre outra. E me deu essa consciência dos limites, que é importante, quer dizer, que o Borges tem um poema, elas têm duas versões do poema Limites, dele, né, que fala exatamente sobre isso, né. Aí, uma linha de Berlaine que eu não vou lhe recordar, né. Quer dizer, tem uma linha de Berlaine que eu não... Tem uma porta que está fechada para mim até o final dos tempos, né. Tem um espelho que me viu pela última vez, né. Essa ideia de que, quando você é mais bom, você acha que todo o tempo do mundo vai voltar sempre em todos os lugares, vai fazer as coisas, depois os limites, né. Ela... ele diz... E neste verano cumpriré 50 anos. La muerte me desgasta incessante. A morte me desgasta incessante. Exatamente o... Quer dizer, ele não estava com o Parkinson, né. Mas exatamente essa sensação de que nós marchamos, quer dizer, em direção à morte, né. Então, eu deixei de ficar lá com uma coisa tão terrível assim, né. Quer dizer, procurei, evidentemente, através de apoio de neurologia, os remédios convenientes para diminuir os sintomas, né. Sintomas de movimentos involuntários do corpo. E outros apoios que são importantes. Quer dizer, as pessoas... Tem muita gente me dizendo, me dá o telefone para o neurologista. Você parece que o neurologista é um neurologista. E depois a neurologia é comum, quer dizer, existe uma comunicação entre todos os remédios, que são os mesmos que se dá, né. Mas, não, o teu neurologista... Mas, olha aqui... Não, o problema é que o meu neurologista. É que o que mais me fez bem, quer dizer, ao lado do apoio da medicação adequada e tal, são outras coisas. Quer dizer, é você primeiro achar que a tua vida não acabou, né. Que você tem coisa para fazer. E, na verdade, me deu uma certa urgência, assim, eu fiquei com mais urgência, e isso dá com relação à morte também, né. A gente tem muita coisa para fazer. Então, eu não posso perder muito tempo. Então, eu tenho que me aproveitar melhor, eu tenho que ser mais seletivo, né. Quer dizer, o Borges diz, né, quer dizer, dos livros, né, muitos livros na minha estante, que eu nunca mais vou ler, né. Então, você escolhe melhor os livros que você vai ler, escolhe bem os livros, né. Aproveita melhor aquilo, né. Então, essa vontade de viver é que te leva a outros apoios também. Seja uma religião, qualquer que seja, ou faz bioenergética, biomolecular, quer dizer, cuida da saúde, né. Eu sinto que as pessoas se deixam liquidar pelo parque, como se fosse um raio que caiu na cabeça e acabou a vida delas, né. É apenas um sintoma evidente da condição humana, né, da finitude. Todos sofremos da doença degenerativa, progressiva e irreversível, né. Todo nosso corpo marcha para a morte.